Anitta se diz emocionada ao posar ao lado de Fahel, e amigos famosos comemoram o encontro. Em Las Vegas para o Billboard Musical Arts, Anitta se emocionou ao encontrar o cantor Fahel, Willie Alves e a Repair, Bia. Sem anunciar se era um encontro informal ou a formalização de uma parceria, a cantora publicou em seu Instagram uma foto em um estúdio. "- Eu não acredito. Eu estou sem palavras. A melhor energia. Muito obrigada. Eu só quero chorar", escreveu a cantora. Amigos famosos de Anitta, como Ivete Sangalo, Izzy e Pablo Vittar, comemoraram o feito. "- Mandando ver", escreveu Ivete. "- Foda", comemorou Isa. "- Dá o nome". "- Ah", escreveu Pablo Vittar usando gírias da internet que indicam gritos de alegria. "- Além dos cantores, atores como Seu Tomelo, Dani Calabresa, e Xerón Menezes também entenderam a importância do encontro para celebrarem com elogios. "-